Na festa onde o coração bate ao ritmo do forró, a saudade de um período de dois anos de ausência, enfim foi amenizada. Do que os forrozeiros sentiram falta? Estamos com saudade dessa movimentação, dessa alegria, do forrozinho pé de serra ao tempo. E dessa alegria que é o nosso São João. E você, Renata? Também do forró, das novas amizades que a gente faz. É muito bom, a melhor época do ano é essa, São João. Vieram matar saudade. Com certeza. Usa só um forrozinho para matar saudade. É uma das melhores épocas do ano, sem igual, porque realmente é algo que está no nosso sangue, é algo que faz a gente ser paraibano, o que faz a gente ser campinense. Então é algo realmente muito bom para a gente relembrar, para a gente mostrar, para a gente se divertir. E foi assim no Sobe e Desce, Vai e Vem, que o público tomou conta do Parque do Povo na primeira noite de festa. E nas ilhas de forró, o que não faltou foi animação. Mas a atenção mesmo estava voltada para o palco principal. Artistas como Flávio José e João Lacerda se apresentaram na abertura do evento. João lembrou do pai, Genival Lacerda. O homenageado do maior São João do Mundo este ano. O pessoal vibrando, cantando as canções, uma emoção imensa. Só agradecer o público que compareceu ao palco, ao Parque do Povo. Uma emoção maravilhosa. Viz Maria. Quem dera ter você agora, de novo, me amando. O cantor e compositor Flávio José, uma das tradições na primeira noite da festa, trouxe no repertório canções que marcaram sua trajetória. Como se a gente estivesse fazendo o show pela primeira vez, eu fico sentindo a mesma emoção que eu senti em 1991, com o sucesso de Que Nem Vem Vem. Não podemos mudar muita coisa não, porque quando a gente muda o repertório, às vezes o povo reclama. Para você ter uma ideia, a gente começa a fazer o show, já está lá embaixo. Espomos ao vento, Caboclo Cendou, Tareque Mariola, para você voltar para mim, me diz amor. Enfim, a gente segue sempre cantando os principais sucessos da carreira. E por ser São João, a gente dá uma viajada no repertório de Luiz Gonzaga, nas músicas tradicionais de São João. Depois da abertura oficial da festa, a tradicional queima de fogos anunciava que o São João de Campina Grande começou. E se a noite foi para matar a saudade do São João, ela também fortaleceu os laços da amizade que existem entre pessoas e tem no Parque do Povo um espaço de reencontro. Hoje a gente está encontrando todo mundo e é incrível. Todo campinense sabe o que é a sensação de viver o São João. Enfim, é maravilhoso, é incrível. E aqui, vivendo em Casa Razeiros, veio hoje para Campina por causa da abertura de São João. Tanto tempo que a gente não sentia esse calor humano do São João, do Parque do Povo, de ver a família, rever os amigos, isso é muito bom. Após dois anos em sua realização, o São João de Campina Grande retoma as atividades, movimentando o município sob diferentes aspectos. Com esse retorno agora que nós estamos tendo, que se tem uma expectativa que circule na economia formal de Campina Grande, nesses próximos 31 dias, mais de 400 milhões de reais. São mais de 2 milhões de turistas, de pessoas que vão passar aqui por Campina ao longo desses próximos 31 dias, aquecendo toda a cadeia econômica de Campina e a gente tendo a alegria de saber que o maior, o melhor, o incomparável São João do Mundo é realizado aqui em Campina. E como diria o poeta Ronald durante tantos anos, Campina Grande sorrindo abre as portas da cidade. Ao chegar, seja bem-vindo. Ao sair, leve saudade. Então, a gente está de portas abertas para receber aqui os paraibanos todos, receber os nordestinos, receber os brasileiros, para a gente fazer a maior de todas as edições do maior São João do Mundo.